O dono da lancha é o cabeça branca A chamãe que banca é o cabeça branca Porque nós vinha na hora da selva Junto com as amigas, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A chamãe que banca é o cabeça branca Porque nós vinha na hora da selva Junto com as amigas, coroa nunca aparece Esse é todos os coroas que tem cabeça branca A chamãe que banca é o cabeça branca Porque nós vinha na hora da selva Junto com as amigas, coroa desaparece Cadê o cabeça branca, hein, bó? Vamos, bó!